Já viu, e isso acontece tipicamente em empresas mais enterprise, que estão tentando se tornar digitais e tal. O pessoal parece que acredita que uma solução magicamente, isso existe muito em solução de APM, por exemplo, o Dynatrix, por exemplo, é um exemplo claro, o cara acha que não tendo mapeamento nenhum de nada, não tendo nenhuma preparação de log, não tendo instrumentado nenhuma aplicação, que magicamente uma solução com inteligência artificial, etc. e tal, vai se apoderar daquele ambiente e trazer insights mágicos. Eu particularmente não acredito tanto nisso, acho que se você não planta a semente, não cria os logs, se você não desenha efetivamente o que você vai usar lá na frente para operar, você vai ficar olhando métricas que não vão esclarecer nada, né? E, tipicamente, no modelo de produto em nuvem, você tem autoscale, você tem formas de escalar horizontalmente, sem ter necessariamente o melhor código possível, essas coisas podem facilmente ficar misturadas. Você fala, cara, puta, mas o meu autoscale está resolvendo, às vezes você pode ter um problema que a força bruta não resolve, você pode ter um problema de software. Então, a gente pegou um caso uma vez, o cara tinha um cluster de banco de dados de MySQL, que eram, se não me engano, oito máquinas bare metal, rodando, cara, máquinas gigantescas, e elas capotavam todas com 99% wider do CPU. Você fala, cara, o cara não tunou em nada, ele não preparou em nada para aquele perfil de acesso, as coisas não acontecem magicamente, né? Então, isso que você falou, né, de preparar os logs, preparar o tracing, também desenhar algo que você conhece as dependências, que você sabe por onde a transação passa, acho que essa preparação e esse conhecimento, né, da arquitetura faz muita diferença para você operar, porque as coisas, o ferramental que existe hoje, por mais, enfim, inteligente, vamos dizer, acho que eu consiga trabalhar, ele, enfim, é muito ruído também, né, muita informação que passa ali, que você vai ver, sei lá, 90% dos logs que são processados por um elicate, se você não faz uma preparação para isso, é ruído que não te ajuda em nada a entender o problema, né, então você acaba tendo que procurar exatamente pelo que você tagueou, pelo que você marcou, né, então isso que você falou de preparação é importante, porque às vezes o pessoal acha que, ah, cara, vamos abrir um orçamento para contratar as 3, 4 melhores soluções de mercado aqui, para, sei lá, para APM, para log, para tracing e tal, isso sem uma preparação do time não entrega o resultado, né, que você espera para operar o sistema, né, então isso que você comentou foi bem interessante. Sim, é interessante porque a gente teve que fazer, a gente tem feito, né, também, ao longo do tempo, a gente tem feito uma limpezinha também, assim, nessa questão dos logs, né, para tirar ruído, né, então, eu sou da política assim, cara, você começou a aplicação, é melhor você pecar, porque você está gerando log de mais do que log de menos, mas com o tempo a gente começou a ver o que realmente importava e ia falar, tá, cara, isso aqui não ajuda muito, tira, tira isso, tira aquilo, mas isso depois de operar por, sei lá, um ano, dois, você consegue pegar uma boa amostragem, assim, você consegue ver o quanto você precisou recorrer àquele tipo de, aquela informação no log, né, o quanto aquele dado no log ele te trouxe de insight, ele te ajudou na hora de um produto shooting, e aí, eventualmente, você olha e fala, cara, isso aqui não ajuda em nada, só ruído, me atrapalha, aí você fica para fora, né, e vai deixando ele um pouco mais limpo. Cara, inclusive, isso aí que você falou de pecar em excesso, eu acho que é muita visão. A maioria dos desenvolvedores não viveram produção, cara, principalmente se ele trabalhou só em consultoria, geralmente a consultoria só vai até o primeiro deploy, entrega o produto que construiu e, pô, quem está construindo, quem está só olhando o desenvolvimento não está um pouco se preocupando com o log, como é que vai ser a vida depois, né? E eu tenho trabalhado para fundo de investimento nos últimos tempos, analisando, fazendo acesso em diligência em várias startups, e eu tenho um número bem fresco sobre isso, que o empreendedor serial é o único que se preocupa, ou seja, as métricas, demonstro isso, do meu acesso, né, o único que se preocupa em vida e produção, porque ele já viveu isso lá atrás, ele sabe onde é que vai ser o calcanhar. E aí eu percebi, só tem maturidade alta e observabilidade quem é de empresa que já vem de empreendedor serial, porque ele dedica esforço para o time de desenvolvimento, para o time de TI, que provavelmente nem é serial, nem teria nativamente essa preocupação, mas talvez ele já cobra no D0, e assim, o natural do que eu estou investigado é que ter excesso de log, de informação, é exceção no mercado, quase nem bem quem, então é sempre bom. E depois trabalhar com mais refino, assim, eu não conheço ninguém, vocês são o primeiro caso disso, porque eu estou analisado é que ou não tem, ou quando tem, está no embaralhado, no mar de informação que é desestruturada, que não dá para consultar, não tem formato, não tem padrão, não tem uma ferramenta, então é mais ou menos nessas duas situações. Quando é o empreendedor serial, não, é uma empresa que já tem uma certa preocupação, já tem uma maturidade, então ela já escolheu as ferramentas lá atrás também, mas mesmo assim, não é nada tão comum no mercado. Ele já aprendeu com possíveis erros, né, que ele já tenha passado, né, não vai querer cometer de novo, né. É, e assim, quem já viveu produção, um dia, principalmente, passa por uma Black Friday, sabe, já fica sempre com isso na cabeça, hoje em dia, de tanto Black Friday também, que eu já participei, de tanta produção, de incidente e confusão, hoje eu dou um peso muito maior observabilidade quando você tem cliente do que delivery, assim, pegando os dois pilares básicos, que é delivery, quer queira ou quer não, os nossos padrões estão estabelecidos aí, tem ferramenta à vontade há duas décadas, pelo menos, lá no Luz a gente já discutia sobre isso, muito forte, mas a observabilidade sempre foi muito pouco abordado e, pô, é, vai ser o maior ciclo de vida da aplicação, vai ser em produção, vai ser observando como é que está funcionando. Com certeza. É, eu tive agora, né, essas Black Fridays com a Pressify, mas antes disso, trabalhando lá na Pet Love também, cheguei a pegar, pegar pedidos de sazonalidade, né, do e-commerce lá, e na Local Web também a gente tinha, né, esses pedidos de sazonalidade do e-commerce, na parte que eu estava lidando bastante ali, que era no checkout, mas uma coisa que a gente tinha na Local Web era que alguns, pelo menos alguns gerentes de times, eles faziam gestão de crise, né, então eu era um deles, que estava entre os gestores de crise, então, assim, tipo, às vezes tinha uma crise lá, que não necessariamente era uma crise que estava cometendo exatamente ali o ponto que estava no meu time, e estava, às vezes, em um outro time, mas eu era sorteado lá para ser, de alguma maneira, eu era destacado para ir lá fazer a gestão daquela crise. Então, você começa a ver, né, então, em várias situações, né, você está ali numa sala de crise, tendo que coordenar o pessoal lá e facilitar o trabalho, né, de quem está colocando a mão na massa para achar problema, para fazer troubleshooting, você começa a ver o que é importante, né, você começa a ver quando um log faz a diferença, começa a ver quando uma linha extra lá no banco de dados e alguém fala assim, ah, cara, está deixando essa linha no banco de dados, o banco de dados vai ficar grande demais, mas, às vezes, essa linha extra no banco de dados, ela ajuda você a resolver um problema em produção muito mais rápido do que se você não tivesse, né, e isso vai refletir em quê? Vai refletir depois em satisfação do cliente, né, então, eventualmente, é melhor você provisionar um pouco mais de espaço no seu banco de dados para você ter um pouco mais de dados ali que te ajude a fazer um troubleshooting, que te ajude a responder rápido em uma situação de crise do que não ter, né, você economiza um dinheiro lá no teu banco de dados e aí você ganha o quê? Em que satisfação do cliente na hora que tem um problema, você demora para resolver o problema porque esse cara não tem, vai ter que entrar numa máquina para descobrir alguma coisa, aí não é bacana. Sim, isso que você comentou, só comentar que isso calhou com uma discussão recente que eu estava vendo, né, existem hoje, enfim, alguns modelos, né, enfim, algumas experimentações com relação à abrangência desses modelos de plantão, né, você tem um time de SRE, um time on call, né, e o pessoal fala, ah, cara, você deixa sempre uma pessoa do próprio time cuidando da sua stack, que você começa a ter, eventualmente, uma pessoa que tem que fazer plantão, ficar de plantão de sobreaviso de também alguns produtos próximos, então, tentando chegar naquele equilíbrio de o quanto que você drena a energia da pessoa versus o quanto que você tem de proficiência e tal, enfim, tenho visto, né, crescer um modelo no qual as pessoas têm que cuidar, tipicamente, incidentes dos produtos delas, né, e também de alguns próximos, né, para cada pessoa não ter que ficar com uma carga de plantão, sobrevisa, está muito pesado, porque hoje isso fica bem puxado, né. E aí, em cima disso, né, que você, enfim, está vivendo e tal, o quanto que você percebe que, por exemplo, vamos dizer que você tem um produto X, e vendo a sua experiência também com o Local Web e outros lugares, se cada time, né, por exemplo, tem basicamente autonomia para escolher a sua stack, para a forma de operar, etc e tal, e você tem que ter pessoas operando, né, será que não facilita muito, né, se a gente padronizar um pouco mais as coisas, né, não acho que tirar a autonomia do time é saudável, mas, ao mesmo tempo, se você tem uma pessoa qualquer que está operando um produto, a stack que ela vai operar de um outro sistema, ela for relativamente parecida, né, o log vai para o mesmo lugar, a solução de APM é parecida, como que você gerenciaria isso, né, por exemplo, pensando a sua experiência, né, de esses produtos de tamanhos distintos, de crises distintas, né, qual que seria o nível ótimo que você imagina, por exemplo, de autonomia versus padronização da stack, né, para pensar num produto saudável e que, vamos dizer que daqui a pouco você passe a ter três, quatro times distintos, né, relativamente autônomos, o que você tentaria padronizar, o que você tentaria deixar solto para o time em ter o máximo de produtividade, qual que seria o melhor equilíbrio desses trade-offs, né? A Pressify, ela já nasceu com esse trade-off em mente, porque quando a gente, quando os fundadores lá, eles me chamaram para bater um papo lá e conversar sobre o Apoque, um dos requisitos foi o seguinte, olha, ô Leandro, eu sei que você gosta de Erlang, porque na época eu estava mexendo bastante com Erlang, né, eu sei que você gosta de Erlang e você é javeiro, mas é o seguinte, você tem que fazer essa, tem que escrever esse código em .NET, porque aqui na empresa a gente tem, lá era uma consultoria, né, então a gente tem alguns programadores aqui que são programadores .NET, então se você escrever isso aqui em Java, esses caras não vão poder manter, eu vou ter que contratar outras pessoas para manter, se você escrever em, ele sempre brincava com a fala do Erlang, se você escrever em Erlang, ninguém vai conseguir manter esse negócio aqui depois, né, então, eu falei, tá, tipo, a minha escolha, a minha primeira escolha não seria escrever em .NET, porque sempre, por um bom tempo, né, eu estava usando, eu usei Mac, e aí tinha que subir máquina virtual para fazer as coisas lá no .NET e tal, no .NET Core, no .NET, ainda não era .NET Core, no .NET Frame e tal, então, para mim, eu escolhi alguma coisa que eu pudesse rodar no meu Mac, na comunidade do meu terminal lá do meu Mac, né, e aí eu tive que, falei, tá, não, tudo bem, então, assim, a gente, eu comecei a desenvolver o negócio lá em .NET, a gente continuou a fazer o desenvolvimento lá com os programadores que a gente tinha no .NET, e a gente foi crescendo a stack nossa em torno ali do .NET. Então, o que eu acho que, aí, isso eu falei em relação a esse caso específico, né, de como nasceu a PressFive. Agora, o que eu acho bem interessante, e é também, eu coloco para o time de tecnologia, né, para o pessoal que a gente trabalha junto, é o seguinte, é interessante ter opção, mas é interessante a gente selecionar quais são as nossas opções, porque, se não, assim, tipo, ultimamente, assim, eu estou super vidrado em Rust, aí, me dá na tela, eu acordo um dia, eu faço um serviço em Rust e ponho em produção, e aí ninguém mais sabe Rust, e aí ninguém mais consegue manter esse serviço, né, então, assim, eu, particularmente, gosto de linguagens de programação, então, eu gosto de, um dia eu escrevi um negócio em Python, um dia eu escrevi um negócio em Go, outro dia eu escrevi um negócio em Rust, é uma coisa que me interessa, mas não necessariamente todos os outros programadores da empresa, eles têm essa mesma predileção, eles têm esse mesmo interesse, né, então, o que eu acho interessante é a gente ter, ter um leque de opções, não precisa ser um leque muito grande, então, por exemplo, a gente tem lá, a opção principal que a gente tem aqui é .NET, por quê? Porque a maioria das pessoas aqui sabem .NET, tem pessoas lá que só sabem .NET, né, tem alguns outros que até sabem algumas outras coisas, mas tem outros que eles só programam .NET, né, e a maioria do nosso código é .NET, então, .NET é a nossa opção principal. Ah, qual é a nossa segunda opção? Node é uma ótima opção para a gente, por quê? Porque a maioria das pessoas aqui sabem JavaScript, e a maioria das pessoas aqui já escreveram um pouco de Node, então, tá, então, se a gente escrever um serviço em Node, a gente tem pelo menos uns dois ou três aqui que conseguem manter esse serviço, né, legal. Qual é a nossa terceira opção? A terceira opção que a gente levantou mais recentemente era Go, por quê? Porque tem algumas pessoas que conhecem Go, né, e tem interesse, e ela se encaixa legal na nossa stack. Se a gente for pensar que a gente tem .NET, a gente tem Node, e a gente tem Go, a gente consegue atacar problemas diferentes, né, então, tem até um caso que tem um problema que a gente tinha que resolver, e eu fiz, e eu falei, tá, cara, isso aí dá para resolver, só tem que escrever em C, né, e aí a gente falou, tá, mas se a gente escrever isso daí em C para resolver, quem vai manter depois? Só você vai poder manter isso daí? Só eu ia ter que manter, então eu ia ter que ficar um call o tempo todo, então não dá. Então a gente tem que procurar uma outra solução, uma solução alternativa, que talvez não fosse, do ponto de vista técnico, a melhor solução, mas do ponto de vista organizacional. Para a gente ter saúde na sustentação desse serviço em produção, é melhor escrever em alguma outra coisa, porque aí a gente vai ter mais pessoas para manter, se precisar ligar para o cara, se a gente precisar ligar para alguém no final de semana, a gente vai ter algumas opções de alguém para ligar, e não uma única pessoa, né, então eu acho que é legal ter opções, mas é legal a gente combinar quais são as nossas opções, não ficar assim, tipo, faz no que você quiser, porque a gente quer que você fique feliz, a gente quer que você fique feliz, mas a gente quer que todo mundo fique feliz, né? Sim, não, e esse ponto que você comentou, você comentou bastante sobre as linguagens, acho que a linguagem, especialmente quando é um problema que envolve, cara, algum bug foi para a produção, alguma coisa assim, cara, isso aí é fundamental, porque você tem que ter alguém que consiga mexer no código e, puta, operar com ele, enfim, fazer alguma correção. Em alguns casos, você eventualmente não vai ter a solução definitiva mexendo no código, mas você vai ter um troubleshooting ali para tentar qualificar o problema, e falar, cara, será que eu consigo resolver isso aqui de uma forma paliativa, né? Sei lá, rende-se no serviço, ou movendo alguma coisa, sei lá, tem uma coisa mais operação, né? De repente, o time de SRR conseguiria resolver, e aí, diferente do contexto de um problema de código, você pode ter problemas que são, cara, sei lá, o teu redisco por algum motivo, cara, não, as chaves estão expirando, sei lá, qualquer problema, seja um problema que não é do código da aplicação, e sim do ambiente. Esses aspectos que são mais plataforma, tipo, cara, por exemplo, a solução de log que todos os times utilizam, como que você vai instrumentar para, por exemplo, saber no Prometeus, ou eventualmente, a solução do ATM, onde que está o problema, onde que degradou, né? Nesse tipo de coisa, você acha que vale padronizar um pouquinho mais, ou, enfim, manter a mesma premissa, né? De, cara, contanto que tenha suficientemente gente que conhece todo o parque ali, qualquer coisa é válida, né? Eu acho que, quando você fala de, na minha experiência, quando você fala de observabilidade, operação, quanto mais padrão, melhor. Porque, para quem está fazendo ali a operação, está observando a aplicação, e monitorando e tudo mais, se você estiver fazendo muito o context switch, saindo de uma ferramenta para outra, aqui eu tenho que fazer de um jeito, ali eu tenho que fazer de outro, tende a degradar um pouco a performance da pessoa, né? Ela tende a ter um pouco mais de trabalho desnecessário. Porque, pessoal, quando você está desenvolvendo o código, geralmente a gente tenta diminuir a mudança de contexto ali, né? Então, tipo, se eu sento aqui para desenvolver um determinado serviço, eu vou escrever ele em Node, cara, eu estou sentado aqui, eu estou escrevendo esse serviço em Node, eu puxei meus cardzinhos ali no meu quadro, eu fiz uma, duas, três histórias, eu terminei, eu fiquei, sei lá, dois, três dias trabalhando nisso aqui. Eu escrevi em Node, eu testei, e bom, aí eu fui, ah, Adriana, tem um probleminha que precisa resolver ali. Tá bom, .NET, aí você senta ali, você faz aquele .NET, aquele um dia, aquele meio dia, uma semana, duas semanas. Agora, quando você está na operação, olhando três, quatro, cinco serviços que estão rolando, e para que você consiga saber o que está rolando em cada um deles, você precisa entrar em uma ferramenta diferente, você precisa dar um clique, um é no lado direito, outro é no lado esquerdo, você tem que olhar no log, um log está em JSON, o outro log está em texto, um log está em um lugar, o outro está em outro, aí eu acho que atrapalha um pouco. Então, se o time conseguir padronizar um pouco mais, é melhor. Inclusive, porque assim, se você pensar que, se você padronizar, quanto mais você padronizar a ferramenta que vai instrumentar o teu código, mais fácil vai ser você replicar isso nos seus códigos. De repente, eventualmente você vai usar, sei lá, um sidecar para resolver algum problema, ou de repente, se é uma biblioteca, uma libra que você vai botar no projeto .NET, cada projeto, você vai lá e põe aquela libra e configura o arquivo, pô, ele já vai mandar para aquele lugar. Não é uma coisa que você, desenvolvedor, vai ter que ficar mexendo naquilo todo dia, mas quem vai consumir aquilo, vai ter que consumir ele todo dia, e se não tiver num formato legal, se tiver em meia dúzia de formatos, tende a gerar overhead na operação. Cara, tem um outro movimento, você comentou que a empresa tem mais ou menos 4 anos, você trabalhou com consultoria, trabalhou em operação mais um bom tempo, um movimento que a gente tem percebido, em função da escassez de profissionais, todo mundo com dificuldade de contratar, todo mundo se digitalizando, me parece que está tendo um movimento forte, de empresas adotando soluções, no-code, low-code, formas de você lidar com pelo menos uma parte das aplicações sendo construídas sem desenvolvimento, e as equipes, na prática, concentrarem o que elas desenvolvem, bem ao core do negócio mesmo, bem ao core do que elas se propõem a gerar de valor, e muita, muita coisa passa a ser uma integração externa, então, aí você comentou, por exemplo, você tem um cliente que ainda opera aquele produto, home-premise, acho que isso antigamente, as empresas mais tradicionais, queriam controlar todo o perímetro que elas tinham, agora elas estão começando a ficar um pouco mais abertas, você percebe que, por exemplo, a perspectiva da oferta de vocês, tem sido mais aceito, por exemplo, você falar, olha, cara, eu foco nesse use case aqui, que é de precificação, e gerenciar com promoções, etc. E o modelo de desenvolvimento SaaS, com integrações, com autenticação, autorização, enfim, essa oferta, no modelo software como serviço, resolvendo um problema completo, você percebe que está tendo, de fato, mais afinidade, e esse é um caminho que as empresas estão, estão adotando mais livremente, ou você entende que não existe muita gente querendo operar coisas demais dentro de casa e trazendo encrenca que não precisariam? A gente viu bastante essa transição nesses quatro anos de pressify, porque alguns clientes, quando a gente chegou para ofertar a nossa solução, a gente pegou a nossa solução e tudo mais, geralmente a nossa porta de entrada, ela é no marketing, geralmente é quem cuida ali do varejo, de como você apresenta o preço e tudo mais. Então, a pessoa do marketing, ela achava legal e tudo mais, e aí ela ia apresentar para a TI dela, e aí ela chamava a TI dela, e muitas vezes, a TI de um varejista desse daí, dá 30 vezes o tamanho da pressify, a pressify é uma squad que o cara tem lá no varejo dele. Então, a gente viu no comecinho, a gente via isso, aparecia o cara da TI e falava assim, ah, cara, isso daí dá para fazer, isso aqui a gente faz em casa, isso aí eu faço no Excel, isso daí eu faço no PowerPoint, isso daí é fácil. só que quando eles iam fazer, eles viam que tinha uma especificidade ali na solução que não era o core deles. Eles iam ter que gastar tempo, gastar energia, dinheiro para fazer uma coisa que não era o core deles. E aí eles voltavam para a gente e falavam assim, tá, não, legal, deixa eu ver melhor essa solução. Eu vou ter que fazer alguma coisa? Não. A solução nossa está na nuvem, é um produto SaaS, e a gente faz integração com o CRP, a gente faz integração com o teu AD para você fazer login, então a gente tem isso também. A gente faz toda a integração que for necessária para você usar a nossa ferramenta. E aí você vai usar uma ferramenta que foi feita especificamente para resolver esse um problema. E aí a gente ganhava espaço nesse cliente. Eu acho que sim, quando o cliente via que a gente não queria resolver dez problemas, a gente queria resolver um problema e tentar resolver esse problema bem, e a gente diminuir a barreira de entrada para ele, tipo, eu faço a integração do seu AD, eu faço a integração com o seu RT, você não consegue chamar a API, não tem problema, você consegue gerar um arquivo, o seu RP gera um arquivo, gera um arquivo, tudo bem, eu faço um conector para pegar isso do arquivo. Quando a gente chegou com essa abordagem, a gente ganhou mais espaço nesse cliente. E a gente começou a ver cliente que estava rodando on-premise, começou a ter problema, porque a gente estava acostumado, a gente foi aprendendo a operar na sazonalidade do varejo, mas muitas vezes o time que operava essa ferramenta do cliente não estava acostumado com sazonalidade nessa ferramenta, porque é muito paradoxal, né? Porque dentro lá, a gente teve um caso desse, que foi o ano retrasado, foi, acho que, um dos últimos clientes nossos que veio para a nuvem, né? Para o nosso ambiente SaaS, que tinha uma situação dessa, porque o próprio time dele não estava acostumado com aquele load naquela aplicação, embora ele estivesse acostumado com o load em todas as outras aplicações que geravam load para aquela aplicação, saca? Então, por quê? Porque é a questão da especificidade, né? A gente se especializou em fazer e resolver aquele X problema, né? Da precificação inteligente, né? Da comunicação inteligente de preços, como a gente chama. E aí a gente tem visto, sim, esse movimento. Então, a gente tem visto cada vez mais o cliente querer usar, querer usar tudo que a gente tem, usar na nuvem mesmo e não ter que manter nada, porque para ele é muito melhor. Inclusive, a gente tem até caso de cliente que ele tem já, ele tem a ponta dele lá na nuvem, né? E aí ele, ele já tem infraestrutura e aí ele fala, cara, você tem um acesso aqui para você criar o que a gente precisar para fazer a integração com você, você tem acesso aqui na nossa nuvem, você pode fazer, né? Então, a gente tem situação assim. Inclusive, o cliente fala assim, cara, pode fazer que eu confie em você. A gente foi construindo essa confiança com ele. E eu acho que essa é a tendência mesmo, né? Essa empresa, né? A empresa, ela se concentrar no core dela e pegar essas coisas periféricas e, cara, ele pôr para fora, é botar outros que estão especializando e fazer outros que essa coisinha periférica é o core dele, né? Sim. É, e isso é interessante. Eu tive um chefe nos últimos anos, né? Que ele teve uma bagagem de ter sido executivo de Telecom, né? Que, cara, é o cenário mais moedor de carne, junto com o banco, talvez, né? Cara, eu... E aí, na época, a gente teve alguma discussão sobre alguma solução que acho que o time de marketing queria usar, a gente falou, ah, cara, será que a gente faz, sei lá, faz um projeto para atender esses caras ou, puta, bota um fornecedor especializado naquilo ali para atender o... O cara falou, cara, quando tem alguém de marketing querendo ir atrás de um negócio e você, tipo, quer tirar a autonomia desse grupo, você tem que estar pronto para ser importunado na hora que você menos vai querer e tal. Então, assim, tem uma solução que resolve o problema dele. Está dentro das características que você considera boas ali de performance, de custos, de segurança, etc e tal. Fala, cara, não se torne fornecedor do marketing, se torne, cara, basicamente alguém que facilita a vida, de repente ajuda a avaliar, mas acho que esse contexto de você ter até verticais um pouco maiores, você tem eventualmente verticais de produto, cara, naquela vertical de produto precisa ter autonomia, pode não ter maturidade com a operação daquele use case teu, de repente, cara, é um time de tecnologia talvez focado em, puta, suporte à loja física, suporte a fazer rollout de telecom mesmo, de conectividade, o access point, enfim, tecnologia é um mundo tão amplo, que você querer trazer para dentro do seu time uma complexidade que você não precisa, acho que hoje é, cara, segredo do fracasso, né, você não conseguir atender aquilo ali e, cara, depois que você traz para dentro, para você tirar depois, cara, é muito complicado, então acho que isso, de criar uma solução focada num use case difícil, né, que você entende bem, você se concentra mais e gera algo com a melhor experiência possível, para aquilo ali, acho que é um modelo bem vencedor e acho que mais e mais as empresas vão perceber isso e adotar no caminho feliz, né, que seria assim, puta, eu conheço bem o modelo de você operar uma infra que você tem de gerenciar N nós na ponta ou você gerenciar alguma coisa multitenante central, né, cara, acho que todo mundo percebendo que a operação, tendo que operar internamente, é muito mais complexa do que você usar uma estrutura central que eu vim gerenciar para você, acho que esse modelo do SaaS gerenciado, um modelo que resolve use case de ponta a ponta, acho que ele vai ter bastante adoção, e sim, acho que vai permitir várias oportunidades interessantes, porque acho que tem vários problemas como esse que vocês identificaram, né, dentro de um varejista, acho que se for pegar no varejo, se for pegar parente of service, tem várias indústrias, telecom também tem, que tem problemas muito maltratados ali dentro, que geram a experiência para o cliente muito ruim, que se você consegue puxar um produto especializado naquilo, traz uma autonomia e uma operação que para o cliente final vai atender muito melhor a necessidade dele, acho que isso é bem interessante. Sim, um dos problemas que a gente resolve, inclusive, que é casca, assim, eu não sabia o quão casca era até lidar com isso, é a impressão, né, nas lojas, impressão ali, é impressora mesmo, né, porque assim, você imagina, você tem uma rede que está distribuída pelo Brasil todo, e aí você tem, cada loja tem lá o seu número X de impressoras, e aí você tem que mandar essa impressão, você manda essa impressão da nuvem, e aí você tem que imprimir na impressora que está na loja X, na impressora que está na loja Y, né, e as impressoras são diferentes, às vezes a rede tem suas particularidades, e tal, e a gente solucionou isso, a gente resolve esse problema, né, de fazer a impressão direta, a gente consegue hoje fazer, de lado da nossa solução lá no Sasa, a gente manda a impressão para qualquer lugar que o cliente tiver servidor de impressão, a gente mantém o registro das, tem cliente que tem, a gente tem caso lá de mais de mil impressoras, né, então, como é que você faz, né, assim, é uma coisa complexa, né, de você simplesmente, se você trouxer esse problema para a TI do cliente, fala assim, cara, agora você tem que, vocês precisam, mais de mil impressoras assistências, precisa incriminar cartazes agora, tá, então, dá uma olhada aí, a configuração que a gente fazer para poder se integrar, não, a gente fez isso, né, a gente foi lá e viu como é que a gente, a gente construiu uma solução, né, foi um dos projetos que eu comecei também na, na, na Pressify, um dos componentes que eu comecei lá, no comecinho, assim, muita coisa, assim, cara, assim, muita POC, muita coisa que tinha que inventar, eu fazia, né, assim, então a gente tinha alguma ideia lá, fazia uma POC, testava, vamos ver se funciona, e essa foi uma delas, né, a gente chegou aí, a gente teve um caso com uma, com o Alex Mark, que a gente chegou aí em laboratório dos caras, tinha um problema que eles não conseguiam resolver, mandou para Palo Alto, eles não, não conseguiam resolver, e aí a gente, a gente acabou implementando uma solução, e resolveu o problema, a gente botou no nosso cliente e estava cuidando, né, assim, então, eu acho que uma das coisas que tem diferenciado a gente é estar disposto a caminhar mais uma milha, né, então, quando a gente chega, ela tem uma barreira, o cara fala, cara, eu não tenho quando estiver aqui dentro, a minha TI está fazendo outras coisas, não sei o que, a gente fala, cara, você tem um espacinho, eu posso entrar aí para dar uma olhada? Se o cliente deixa ela entrar para dar uma olhada, a gente resolve, a gente dá um jeito de integrar, né, e essa solução de impressão direta nossa mesmo foi uma situação dessa. Bem interessante, e, cara, uma última pergunta aí que eu acho que nesse contexto que vocês estão lidando, o varejo é um pessoal sempre, cara, com correria, pressão de venda, você tem interlocutores aí no Brasil todo e agora você tem até outras regiões usando o teu produto, como eu queria que você passasse uma visão de como que vocês gerenciam hoje quando você vai lançar uma nova feature, uma nova versão da tua aplicação e você, na prática, às vezes tem um cliente que precisa mais daquela feature nova e que nem todo mundo precisa de um update, como que vocês gerenciam para que esse processo de atualização, a nova versão, seja o mais suave possível? Você faz alguma coisa de calendar release, blue green, como que vocês promovem novas versões em produção de uma forma com o menor risco possível? Intuitivamente, na prática, a gente faz isso, mas a gente não tem isso necessariamente automatizado para tudo. A gente gerencia a versão para alguns clientes, a gente deve ter por volta de, se eu me lembro bem, acho que 16 versões com particularidades que são ligadas por flags. Então, a gente tem cliente que está rodando com uma versão, acontece de você ter um cliente que está rodando duas ou três versões anteriores a mais atual, porque a gente trabalha muito com uma janela de publicação do cliente. Então, a gente fala muito na nossa realidade de, ou melhor dizendo, no nosso círculo de convívio e de amizade, a gente fala muito sobre integração contínua, se há esse dia e tal, mas muitas vezes o cliente grande ali, que é mais corporativo, um grande varejo, ele tem uma velocidade um pouco menor de mudança, ele tem uma gestão de mudança dele, ela anda um pouco mais devagar do que aquilo que a gente fala de integração contínua de vários deplores por dia. Então, às vezes acontece, acontece da gente estar coordenado ali com o cliente e ele fala assim, cara, minha próxima janela de mudança é daqui a X dias ou semanas e aí eventualmente a gente tem uma versão que está sempre, uma das versões nossas está sempre, a última, a latest, que está sempre rolando lá no nosso ambiente de produção e eventualmente a gente tem um cliente que está duas, três versões para trás e aí quando a gente vai fazer o update dele a gente vê qual é esse gap e se a gente pode fazer porque às vezes dependendo da funcionalidade nova que entrou esse cliente não pode, ele ainda não pode ter essa funcionalidade nova porque pode causar algum problema para ele, não faz sentido para ele alguma coisa, então às vezes a gente não pode atualizar para a última versão, a gente tem que atualizar para de repente uma anterior ou coisa do tipo, então esse é um problema que a gente a gente tem gerenciado de uma maneira de uma maneira mais humana, ou seja, com pessoas, porque a gente tem que se coordenar com a área de tecnologia desses clientes e ver, enfim, agendas de mudança. Agora a gente tem outros serviços, como o caso do Ravioli e alguns outros serviços que a gente tem lá que são mais autônomos porque o Ravioli ele é um software as a service para a nossa solução que é um software as a service para o nosso cliente no final das contas. Então eu tenho lá do meu lado algumas coisas que são flags. Nessa versão aqui eu posso liberar isso. Agora mesmo recentemente, semana passada, teve uma feature nova que a gente liberou lá de inspeção de PDFs, umas coisas que a gente tem feito cada vez mais para inspecionar PDFs que a gente gera para garantir que eles estão saindo exatamente do jeito que o cliente espera e aí é uma flag, é uma flag que eu liberei para alguns clientes. A gente fez bastante isso na época que a gente quando a gente vai fazer grandes rollouts assim desse sistema, a gente tende a fazer desse jeito mesmo, um canary. Então a gente tem uma lista lá de quais clientes e a gente fala, cara, a gente vai liberar a aplicação só para esses clientes. Essa feature nova a gente vai liberar só para esses clientes. Então a gente tem uma lista lá, um arquivo de configuração que a gente fala, cara, isso aqui vai para o cliente A, para o cliente B e para o cliente C. Aí a gente libera para esse cliente, a gente vê se estiver tudo funcionando, a gente libera para mais um outro, um outro, se está tudo certo, libera para todo mundo e eventualmente se der problema em um cliente, a gente reverte só aquele cliente, coloca geralmente uma lista de inclusão e uma lista de exclusão. Então eu posso ou colocar para todo mundo ou excluir para todo mundo ou excluir só para um ou incluir só um. Então alguns serviços eles têm isso, mas outros serviços a gente não tem isso. Por exemplo, a gente tem funcionalidades que dependem muito de banco de dados. Então às vezes você tem uma migration e aí para você executar essa migration você não pode simplesmente, se eu executar aquela migration eventualmente eu vou precisar de uma mudança na aplicação em si que não está preparada para aquela mudança. Então precisa ter uma flag para poder funcionar com aquela migration nova. Então tem algumas coisas ainda que a gente resolve ainda, ainda tem um ser humano ainda na jogada e a gente decide cara, pode enrolar essa versão? Não pode. A gente pode realizar essa migration? Não pode. Tem feature flag. Se eu subir essa migration agora, tem feature flag que se protege dela? Coisas do tipo assim ainda a gente decide decide ainda no diálogo. E a gestão de versões para várias aplicações. A gente tem inclusive casos que porque a gente tem que rotear, às vezes tem que rotear a banca de dados, tem banca de dados que é específico, banca de dados que é de um determinado cliente ou coisa do tipo assim. Ou seja, a nossa solução ela é SaaS, mas a gente mantém isolado os clientes. Os dados dos clientes eles não estão misturados, os dados estão isolados, então a gente precisa rotear a base de dados. Tem um pouquinho de... A gente ainda tem umas pedras para quebrar para deixar o processo mais fluido, mas a gente tem essa mentalidade. Isso é uma coisa que a gente tem procurado melhorar continuamente. É, uma arquitetura multi-tenant, você tem que na prática isolar os dados. E na prática quase sempre o modelo adotado acaba sendo um esquema para cada cliente ou esquemas de contexto diferente para cada um. mas isso que você comentou é bacana até para fazer um wrap-up que uma das coisas que a gente encontra com muita frequência de carência é que a gente que tem dados de nascimento antigos o suficiente a gente criou práticas do IT, gerência de configuração que não resolvem o problema que existe hoje. Essa questão do gerente de configuração, ambientes, são coisas muito mais dinâmicas hoje do que eram, mas por outro lado o abandono completo que acabou acontecendo pouquíssima gente gerencia isso quais são os ambientes quais são as versões que estão rodando em cada ambiente versões tanto do seu produto como das dependências que ele tem esse movimento completo isso para mim na prática compõe uma prática de gerência de produto na visão da engenharia super eficaz tem essa questão dos pontos de contato instrumentados com a questão do log, APM, tracing e tal isso na prática pensando blueprint do que seria uma boa implementação de produtos tanto que você comentou o que seria uma squad pequena dentro de um varejista que você está atendendo acho que são preparações que você faz relativamente cedo no ciclo de vida da empresa e que vão se pagar para você conseguir manter uma empresa saudável com o time chute muito mais tempo então bem interessante achei super legal a história que você compartilhou e cara parabéns pelo time pelo que você falou obrigado cenários que dificilmente alguém conseguiria substituir a solução por algo que resume cara na minha cabeça se eu fosse um CTO ou um CIO de um varejista eu tivesse que pensar cara eu vou ter que assumir a operação de impressora mesmo cara impressora para mim é o componente que mais falha em todas que a gente falou só isso aí eu já acho que é um ponto de solução que você realmente gera valor para o cliente de uma forma bem legal e cara obrigado aí pelo tempo para conversar com a gente parabéns aí pela empresa acho que super interessante e fica como um ótimo blueprint para que várias empresas de diferentes tamanhos possam saber como preparar seus produtos para serem operados depois com sucesso obrigado cara foi bem legal mesmo o papo foi legal ver vocês também que a gente costumava se ver só por texto lá no Buji com certeza e agora a gente tem esse papo essa seria o tipo de discussão que na época a gente teria lá no fórum lá no Buji lá escrevendo e trocando ideia e bem legal ter esse diálogo dinâmico e ao vivo muito legal mesmo eu agradeço vocês por ter me convidado bom obrigado Leandro pela participação obrigado Bruno mais uma vez aqui no canal e bom gente até o próximo episódio